de João capítulo 17, porque o capítulo 17 de João é uma oração, conhecido como a oração que Jesus faz por si mesmo, pelos discípulos e depois por todos os crentes. E por que eu quero lhe convidar para a gente começar em João 17? Porque eu queria começar tratando de uma coisa que nós crentes não lidamos muito bem, que é a nossa relação com o mundo. Por exemplo, eu me converti em 1985, e aí era um drama, porque na minha igreja, batista, eu sempre fui batista, então o meu pastor todo dia pregava uma mensagem dizendo assim, não ameis o que tem no mundo, que é o mundo é do diabo, que é o mundo já é do maligno, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo. E aí, mundo era, em 1985, por exemplo, e a praia, isso era mundo. Assistir ir ao campo de futebol em detrimento de ir a um culto, absurdo. Como é que alguém pode, no dia do Senhor, deixar de ir a um culto para ir ao campo de futebol e o cúmulo? Assistir, por exemplo, CSA jogar, aí é o cúmulo. Amém, irmãos? Amém, é o cúmulo. Ficar em casa, no domingo, para assistir Flamengo e qualquer coisa, um absurdo, num domingo, por exemplo. Então, festa, festa, nem pensar, porque festa é coisa do mundo. E São João? Quem aqui não se lembra das famosas pregações que ainda existem? Que essa é a época consagrada aos demônios. Que tapioca, canjica, pamonha, comida consagrada aos... Me ajudem. Ídolos. E que um crente não deve comer comida consagrada aos... Ídolos. Até hoje, na Bahia, o grande drama de crentes na Bahia é se come ou não acarajé. Se come ou não acarajé. É o grande drama. Se deve comer ou não acarajé. Porque acarajé é uma comida consagrada ao ídolo. Esquece-se que o apóstolo Paulo disse bem assim. Ora, você faz uma oração, porque quem consagrou ao ídolo foi quem? A pessoa que fez. Agora, você que vai comer. Tem nada a ver. Você faz aquela oração poderosa. Faça mal ou faça bem. Em nome de Jesus. E baco. E come. Então, nós crentes, a gente não sabe lidar direito com essa coisa do mundo. Então, o que é que um crente pode fazer e o que é que um crente não pode fazer? Até onde é mundo e até onde não é mundo. E a gente vive nesse dilema. Então, eu queria começar por aí. E aí, eu queria lhe mostrar duas frases de Jesus. Primeiro, o Evangelho capítulo 17, versículo 11. Veja a parte do meio do versículo, quando diz assim. Mas eles ainda estão aonde? Mas eles ainda estão no mundo. Tem crentes que se pudessem, não estariam mais no mundo. Tem crente que não vê nada de engraçado no mundo. Tem crente que só vê coisa feia, proibida e imoral que engorda no mundo. Tem uma coisa, por exemplo, que eu concordo com os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová, Esdras, eles dizem, Deus não vai destruir a terra. Vocês sabem disso, né? Os testemunhos de Jeová pregam que o que Deus vai destruir é o pecado. E a terra vai ser varrida, a terra vai ser limpa. E então, 144 mil vai subir e o restante vai ficar por aqui. Pra começo de história, já vai ser um problema esse concurso. Porque o que tem de testemunho de Jeová no mundo, pra só subir 144, você imagina o problema. Mas eu mesmo não participaria desse problema. Porque eu não quero subir. O meu sonho mesmo é morar no francês. sem Cristiano Mateus, sem Hotel Ponta Verde derrubando barraca pra fazer pracinha privada pra hotel, sem trombadinha, sem ter medo de estupro, sem ter medo de assalto, sem esgoto. Já pensou, minha gente? A gente só de boa, tocando violão, a galera lá no céu tocando lira. Blam, 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 aquela chatice. E a gente aqui no francês, só de boa, adorando a Javé, glorificando a Deus, sem pecado, sem maldade, sem corrupção, sem medo de bala perdida, sem medo de motoqueiro, pra atropelar o cabo que vai passando de bicicleta. Gente, eu sou daqueles que quero ficar por aqui. já pensou, Jorge, aquele lugar que você mora, sem esgoto, aquela praia restaurada, como ela era há 60 anos atrás. Menino, naquela varanda que vocês botaram, aquela rede do pecado, que aquilo é a rede do pecado. Vocês conhecem a casa do Jorge? Eles têm uma varanda e uma rede, minha gente. Você deitou naquela rede, você não quer sair daquela rede pra mais nada na vida. Eles ainda estão aonde? No mundo. Mas veja o versículo número 15. Aqui talvez seja a nossa maior frustração. Jesus disse assim, Eu não peço que os tire da onde? O que Jesus pede ao Pai, é que o Pai nos livre do... Mas olha, Nila, Jesus não pede ao Pai que nos tire do mundo. Pelo contrário, o Senhor Jesus quer que a gente continue aonde? No mundo. Porque é no mundo que a gente vive. E esse mundo que os crentes não gostam, e esse mundo que a religião demoniza, e esse mundo que os pastores dizem que é do demônio, Jesus derramou o sangue dele puro pra resgatar o mundo. Porque Deus amou o mundo. E eu gosto daquele momento, eu fui ensinado assim, tire o nome mundo, aí bota Gil, bota o nome Isabela, porque Deus amou Isabela de tal maneira. Tá, só que quando você faz isso, você exclui a criação toda. E o que é que diz o Salmo 24, versículo 1? Do Senhor é a... E tudo que há na terra pertence a quem? A Deus. O diabo não tem nada, porque o diabo não criou, nada o diabo não fez, nada a não ser encher o saco da gente. Então, a primeira coisa que eu queria começar, era exatamente falando desse problema que a gente tem com o mundo. Até onde eu posso ir no mundo, até onde eu não posso. E eu quero tentar lhe responder objetivamente. Tudo que no mundo divide, mata, desagrega, diminui, exclui, a gente não deve participar. Agora, tudo que no mundo soma, agrega, fortalece, alegra, pacifica, a gente deve estar dentro. Então, o problema não é estar ou não estar no mundo. O problema é como estamos no mundo. Aonde eu quero chegar com essa história inicial de mundo? Eu quero fazer uma ligação com as últimas coisas que estão acontecendo em nosso país. Vamos fazer aqui uma anamnese, uma recuperação. Mês de março e de abril, na cidade de Porto Alegre. O que foi que aconteceu? Você lembra? Alguém lembra? Porto Alegre. Não estou falando de Santa Maria. Quem lembra foi o que aconteceu? Foi a primeira manifestação contra o aumento das passagens de ônibus. Aí a polícia desceu o sarrafo, bateu no monte de gente e pronto. Ficou por isso mesmo. Porque, afinal de contas, eu não moro em Porto Alegre e eu não tenho nada a ver com a passagem de ônibus que é cobrada na cidade de Porto Alegre. Eu moro em Maceió. Isso foi em março e abril. Até que, agora no início de junho, numa quinta-feira, o movimento do passe livre fez o primeiro manifesto contra o aumento da passagem de ônibus que era R$ 3,00 e ia para R$ 3,20. E a polícia de São Paulo fez o quê? Desceu o sarrafo na galera. Aí parece que alguma coisa aconteceu. Porque nós também, que não moramos em São Paulo, finalmente descobrimos que nós, por exemplo, em Maceió, pagamos uma das passagens de ônibus mais caras do... Mas compensa. Porque nossos ônibus têm ar-condicionado, têm cafezinho e água mineral, não têm assalto. Ninguém precisa andar nos ônibus de Maceió escondendo pulseira, celular, dinheiro no sapato. Ninguém precisa ficar desconfiado com aquele rapaz que subiu assim meio. Vai lhe assaltar. Pelo contrário, andar nos ônibus... Ninguém se fica preocupado do ônibus quebrar, porque o ônibus não quebra. Aqui na cidade de Maceió, ninguém precisa ficar esperando outro ônibus. meio-dia na Fernandes Lima. Então, parece que alguma coisa aconteceu. Mas antes de continuar e chegar na terça-feira, dia 17, eu queria contar a história da ratoeira. Vocês conhecem a história da ratoeira? Eu recebi pela internet essa historinha e eu terminei o congresso do Conabége em abril, lá no Rio, com a história da ratoeira. Você vai lembrar. Disse que um belo dia, o ratinho, o Mickey Mouse, ele saiu do buraco para procurar queijo. E quando ele foi saindo, a dona Maricota, dona da casa, estava acabando de desembrulhar, sabe o quê? Uma bela e nova ratoeira. Quando ele viu a ratoeira, foi o que ele fez? Voltou para o buraco e pensou. Já sei. saiu do buraco dele pelos fundos e foi falar com a galinha. Chegou no galieiro, disse, dona galinha, dona galinha, um problema muito sério. E a galinha disse, qual o problema, ratinho? Ele disse, a dona Maricota comprou uma ratoeira. A galinha deu um cocó, 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 olhou para o ratinho e disse, meu filho, olhe para mim, eu sou uma galinha. O que é que eu tenho a ver com ratoeira? Ratoeira é problema, é o nome, ratoeira, não é galinheira. Então, ratoeira é problema para rato. Me dê licença, que eu tenho mais o que fazer. O ratinho, então, foi falar com o porco. Chegou lá, inclusive, não é mais aqueles porcos de antigamente, que viviam chafurdando na lama, porque agora tem porco de classe média. Porco de classe média, aqueles porcos que não fazem nada, fica aquele ventilador em cima, jogando água, com ração balanceada, cheia de hormônio, o porco come tanto que não precisa nem matar, ele infarta. Aí pronto. Por isso que a carne é macia. Eu gosto... essa de morrer de infarto, o porco é um... fantástico, não é? Vânia, se comporta. Mas bom mesmo era aquele porco. Vocês lembram daquele porco? Quem lembra daquele? Que você via ele chafurdando na lama, e você dizia, hein, hein, daqui a pouco eu vou estar comendo ele na feijóide. E o bicho era bom. O bicho era bom. O ratinho chegou, nesse mesmo escândalo, seu porco, seu porco, a ratoeira. O porquinho mostrou logo o pezinho dele. Se meu filho você acha que uma ratoeira vai dar conta desse casco, me dê licença que eu tenho mais o que fazer. O ratinho então, André, procurou a vaca. Por que pensou? A vaca é grande, eu sou pequeno, a vaca vai lá, cadê a ratoeira? Acabou o problema. Sabe o que foi que a vaca fez? Eu não tenho nada a ver com isso. Aí o ratinho voltou arrasado, ficou lá no buraco dele, numa crise existencial, pensando, e agora? Me lasquei. Não tem ninguém. Fui nascer rato. O problema é que naquela noite, o ratinho estava cochilando, quando de repente eu li, pá, aí o ratinho foi lá. Quando o ratinho foi ver, o seu José acendeu a luz, a dona Maricota se levantou para beber água. Quando dona Maricota se levantou para beber água, ela ouviu o barulho da ratoeira. Pá! Quando ela ouviu o barulho da ratoeira, ela se dirigiu para a ratoeira. Quando ela se aproximou da ratoeira, tinha uma cobra venenosa presa pelo rabo, a cobra, pão, mordeu a dona Maricota. Ai, 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 ai Jadim, seu Antônio foi no galinheiro, olhou para Priscililda, que era o nome da galinha, pegou Priscililda e... Alguém, inclusive, aqui lembra da sua mãe matando galinha assim no... Quem lembra? Minha tia dizia, olhe para lá. Minha tia era uma pessoa boa, porque minha tia ainda fazia assim. Eu não sei para que era aquilo. Às vezes minha tia pegava, esticava e dava um tapinha e... Tinha outras, quando era a cabidela, lembram? Minha tia já dava um tapinha, passava a faca aí e nisso estava aí a minha prima. Desmaia, não desmaia. Pegou Priscililda, matou, fez uma canja. A mulher melhorou, piorou. Piorou, foi para o hospital, voltou para casa, o febrão e o médico disse, olha, a situação é crítica. Se eu fosse o senhor, chamava a família. Ele chamou a família. E você sabe como é negócio de nordestino e pobre, gosta de comer. Ele, então, fez o quê? Matou o porco. Fez um churrasco com o porco. Fez aquela cumilança. O problema é que três dias depois, dona Maricota morreu. E ele fez o quê? Muito conhecido da vizinhança. Gente para comer de graça. Até hoje é assim nos casamentos. Tem gente que não pode ver um casamento, um aniversário, que vai para comer empadinho. O que for que botar, come. Eu queria até fazer um apelo aqui. Gente, bota aquele negocinho de camarão, que é a única coisa que eu ainda como, que eu gosto. Porque tem uns croquetezinhos de camarão, que é só o rabo, minha gente. Você vai todo empolgado. Quando você morde, hum, é massa pura e o rabinho do camarão. Quer dizer, se a pessoa entrar no Ministério Público, isso dá processo. Alguém já comeu desse. Não faço não, para não entregar radaça. Não entregue radaça. Você está na casa da sua tia. Não é? Matou a vaca. Sobrou quem? Mas a ratoeira era problema do rato? Não. Era problema de quem? Era problema de todo mundo. Então, eu comecei falando do mundo, da ratoeira, para lhe convidar a Efésios 5, 14. Porque no livro de Efésios, no capítulo 5, 14, para eu continuar essa história, eu preciso que você leia comigo o que está escrito na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Capítulo 5, verso 14. Está escrito assim. Por isso é que foi dito. O que é que está aí? Desperta tu, que dormes. Levanta-te dentre os, e Cristo resplandecerá sobre ti. Eu quero, na verdade, Tony, me apropriar da frase somente. Desperta tu, que dormes. Então, vamos voltar. Março e abril, uma manifestação. Polícia bateu, não deu em nada. Início de junho, uma manifestação. O povo na rua de São Paulo, só jovens. A polícia desceu o sarrafo. Aí, começou a onda. Na terça-feira, a pastoral de hoje, alguém leu? Alguém leu? Foi escrita por João D'Arlisson, o que foi a rua. A Alana também estava lá. E já ficou impressionada. Porque eu, durante muito tempo, inclusive, tenho dito que ultimamente, só quem junta a gente na rua são três grupos. Marcha para Jesus, Parada Gay e o MST. É só quem consegue reunir gente. Porque eu participo de um monte de movimento social aqui na cidade e aquele gato pingado. Alana volta para casa impressionada, porque já tinha algo em torno de cinco mil pessoas na terça. Na quinta-feira, nós reunimos aqui nas ruas de Maceió, algo em torno de dez a quinze mil. E o que na terça ficou em torno de duzentos e cinquenta mil, trezentos no Brasil, na quinta passou de um milhão de pessoas na rua. E uma frase que eu vi, me chamou a atenção. O gigante acordou. E é em cima dessa frase que eu quero agora só ler e lhe fazer algumas perguntas. Será que de fato este gigante chamado Brasil acordou? Será que de fato este gigante chamado Brasil acordou? Uma segunda pergunta, mas eu preciso que você leia primeiro a João 2,14. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 14. Lá pertinho do Apocalipse, há uma expressão que fala da juventude. Isso está na Bíblia. A palavra de Deus diz assim, olha. Capítulo 2, verso 14. Eu vou ler o verso todo. Eu só quero me utilizar da parte final. Mas olha o que o verso todo diz, Andréia. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o pai. Pais, eu escrevi vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Mas quando ele fala para os jovens, ele vai usar uma frase diferente. Quando ele fala para você, Ítalo, Mauricinho. Quando ele fala para os adolescentes e jovens, ele diz outra coisa. Ele diz, jovens, eu lhes escrevi porque vocês são o quê? Vamos repetir? Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são? Então a minha pergunta é, será que de fato este gigante chamado juventude brasileira acordou também? Será que o gigante chamado Brasil acordou? Será que este gigante chamado juventude brasileira acordou? E aí eu passo a viajar. Quais seriam os sinais concretos de que houve um despertar desses dois gigantes, o Brasil e a juventude brasileira? Você não precisa concordar comigo. Mas são perguntas que ficou na minha cabeça. A primeira delas é, será que gritar na rua com um cartaz em punho significa dizer que o Brasil acordou? Será que quebrar tudo e pichar alguns patrimônios públicos numa demonstração de indignação civil e política significa dizer que o Brasil acordou? Quero aqui abrir um parêntese. E eu não tenho problema de admitir o que eu creio está sendo gravado e transmitido ao vivo. Esse estardalhaço todo que a televisão faz. Vejam os vândalos queimaram um carro, queimaram um ônibus, quebraram as vidraças. Eu faço um desafio aqui. Contabilizem todas as vidraças quebradas no Brasil. Contabilize todos os ônibus queimados no Brasil. Contabilize todos os carros de televisão, público queimado. Some tudo que não vai dar 10% do que os taturanas roubaram de Alagoas. Só tem um problema. É que esses vândalos, aqui foram sete, bandidos e vândalos, têm mandato, imunidade parlamentar, e fizeram isso na calada. E quando a Polícia Federal gravou, a Justiça disse, gravou sem autorização. Logo, não serve de prova. Deixa eu refrescar a memória dos alagoanos aqui. Alô? Quem está falando? Sou eu. Olha, eu não quero o vermelho, eu quero o preto. Ah, eu já disse, o preto é meu. Vocês sabem que telefonema foi esse? Foi a Polícia Federal interceptando a conversa daqueles sete meninos perigosos, que eu agora estou esperto, não vou mais citar o nome, para não ser processado, porque está sendo transmitido ao vivo, eu não vou dar prova. Mas vocês sabem quem são esses sete meninos? Vândalos, bandidos, corruptos, mas quando eles quebram e roubam, eles fazem isso? Aí ninguém fica indignado. Mas quando os vândalos do Brasil queimam o carro do SBT, ou fazem uma pichação, fazem debaixo da câmera, aí a gente também fica achando demais. Mas será que isso significa que o Brasil acordou? E a terceira pergunta, essa eu fiquei emocionado, será que a gente tem uma nova polícia, mais justa, mais pacífica, porque distribuiu flores? Também distribuiu spray de pimenta, é verdade. E ontem Salvador foi um campo de guerra. Mas aqui, e aqui eu quero fazer justiça, a polícia alagoana, nós tivemos um exemplo. O pessoal conseguiu fazer a passeata com a polícia presente, sem precisar de agressão mútua. Mas eu pergunto, será que nós temos agora, estas, uma nova polícia no Brasil, que não vai estar mais envolvida em pistolagem, pelo menos em Alagoas, de cada dez crimes políticos, de cada trabalhador rural assassinado, você tem a mão de um policial, ou militar ou civil. Mas será que agora teremos uma nova polícia? Creio que a gente só pode dizer que o Brasil verdadeiramente acordou e que a juventude brasileira acordou, minha perspectiva, minha perspectiva, quando essas coisas aqui acontecerem. Primeiro, tivermos uma participação política e eleitoral cidadã. Se quisermos renovar o país e as instituições políticas e partidárias, não será rasgando ou queimando bandeira que vamos fazer isso, e sim quando sairmos do Facebook, quando sairmos do sofá e do comodismo com uma participação mais efetiva e concreta. Porque, meus irmãos, muitos de classe média que foram para a rua indignados em Maceió vivem se locupletando do bem público. Nós tivemos uma prefeita acusada de desviar 16 milhões pelo GECOC que estava na participação, na passeada. Justiça! Justiça! O gigante acordou. Não vou dizer que ela é do sertão. Não vou dizer que a cidade dela fica em São José da Tapera e Delmiro Gouveia. Mas se vocês forem um pouquinho mais atentos, saberão do que eu estou falando. O gigante terá acordado quando a gente não trocar mais nosso voto por qualquer tipo de benefício. E aqui, não só o pobre que toca pela cesta básica, pela prótese, mas a classe média alagoana que vive de trocar posição. Agora sou eu. Agora você. Agora boto meus parentes. Agora boto os seus. Queremos mudar o Brasil? Vamos fazer uma limpeza no Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas, na Assembleia. Vamos acabar com o nepotismo, com o fisiologismo. O gigante acordou, acordará, quando a gente valorizar a manifestação e a militância cidadã, tanto quanto a gente valoriza o futebol, o carnaval e tantos outros meios de entretenimento. O gigante estará acordado, Nelma, quando o povo brasileiro, além de poder comprar tablet, viajar para a Europa, comprar celular legal, não precisar morrer de diarreia. não precisar morrer de dengue, não precisar morrer de malária. Nesse dia, o gigante terá acordado. Acaso, o acesso aos bens de consumo, como automóvel, tablet, celular, cirurgia plástica, irmãos, o Brasil já é o segundo consumidor de cirurgia plástica do mundo. A gente já é um país tão rico que botar peito ou tirar peito é mais importante do que comer ou não comer. Vocês viram essa semana uma manifestação na Inglaterra? Aquela eu achei fantástica. O pessoal fechou uma rua, sentou no chão, espera aí que as pernas não... Ai! Nessa idade, o risco foi sentar em cima de outra coisa. Fecharam a rua, vocês, sentaram no chão e o cartaz era fantástico. A manifestação na Inglaterra. Alguém viu? Você viu? os caras estavam brigando nas ruas de Londres para que o preço do cinema fosse o mesmo preço do jogo de futebol. Eu vi um manifestante indignado. Isso é um absurdo! A gente paga cinco euros para assistir um filme e quando é para assistir Manchester United e o... Qual é o nome do outro? E o Chelsea? A gente paga cem euros? Só saio daqui quando eu tiver passe livre. Isso é para quem pode. Eles não têm esgoto. O ônibus vai sozinho. Não tem bala perdida, só para brasileiro. Você se lembra do negão que ia derrubar a rainha com um cutelo na mão, minha gente? Você se lembra? Quarta-feira sangrenta. Quem lembra disso? Um negão muçulmano pegou um cutelo e matou um guarda britânico. Caramba! Cancelou a viagem internacional. Vocês viram isso? Ele voltou porque Zé Carlos a mídia internacional disse terrorismo! Olha, o negão não pode fazer nada, minha gente. O negão não pode matar uma pessoa. Quer dizer, um negão matar um é terrorismo. A Inglaterra disse a esse negão está estuprando nossas mulheres, está matando crianças e velhos em nome da democracia e vocês não fazem nada. Não é terrorismo. mas um negro muçulmano matar um policial branco é terrorismo. Está errado o que ele fez. Mas eu ri com a mancheta da Folha de São Paulo, o negão com a mão suja de sangue e embaixo tinha ameaça a rainha da Inglaterra. Era um X-men. Aquele negão devia ser o Wolverine. não, porque o Wolverine você pode atirar nele. O buraco entra, mas aí ele se regenera. Imagina aquele negão com um cutelo tentar matar a rainha Elizabeth sozinho. A Globo anunciou a Folha de São Paulo. Eu estava no Rio de Janeiro, o Estado, o Jornal do Brasil. Será que o gigante acordou? Será que a juventude brasileira acordou? Irmãos, esse gigante terá acordado quando, deixa eu pegar aqui o tablet, quando essa poesia for uma realidade. Deixa eu ler para vocês. a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego porque paz sem voz, paz sem voz não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Me abraça e me dê um beijo. Faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona dia de domingo. Vocês acreditam que o gigante acordou? eu ainda preciso ver mais. Não quebradeira, não pichação, não cartaz. Eu preciso ver mais. Eu preciso ver essa juventude toda e esse povo que foi para as ruas dizendo eu vou roubar menos. Eu vou deixar de ter cinco carros em casa para não congestionar o trânsito. Ou eu vou ter um carro cidadão, eu vou me revezar com meus vizinhos. Um dia sai todo mundo no seu carro, no outro dia sai todo mundo no meu. Eu vou para o sindicato, eu vou para o movimento estudantil, eu vou para o conselho municipal de saúde, eu vou participar do conselho municipal de segurança, eu vou participar das eleições para aquele negócio que como é que cuida de criança, como é o nome? Que ninguém vai votar. Como é mesmo? É aquele negócio chamado conselho tutelar, que só quem tem interesse é vereador, que transformou os conselhos tutelar, na sua grande maioria, nos seus capatazes. Eu vou acreditar que o gigante acordou quando o ano que vem nós não vamos votar interessado de vou votar no meu parente, porque se ele for eleito, ele vai me botar num cargo no terceiro escalão, no quinto escalão, no primeiro escalão. Aí eu vou acreditar que o gigante acordou. Para mim, o gigante começou a ser provocado. Se derrubamos o preço da passagem, inclusive em Maceió eu não ouvi anúncio ainda. O anúncio foi que não vai ter aumento, mas a passagem já tinha sido aumentada, porque essa é a técnica de muitos. Vamos para o tomate. Quem lembra do início do ano do tomate? Quem lembra do tomate? O tomate estava dois reais, aumentaram para cinco, seis, mas agora choveu e baixou o tomate. O tomate agora está quatro. E a gente está feliz comprando tomate e comendo tomate. Era dois. Em nome da seca, o tomate foi para sete, mas choveu, a turma baixou, sem quebra-quebra, para cinco, para quatro, e nós estamos comendo tomate 100% mais caro. Mas baixou, baixou o quê? Pastor, eu saio de casa no domingo para vir para a igreja para ouvir você falar de manifesto, de preço de passagem, de militância, isso não tem nada a ver com a fé e não. E você acha que eu comecei em João 17 por quê? Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa é a nossa casa, é aqui que a gente tem que lutar. eu queria que vocês prestassem atenção num vídeo que um adolescente da igreja fez para anunciar o acampamento. Fiquei feliz, fiquei feliz porque ela fala das drogas, mas ela vai falar de duas drogas que geralmente a gente não trata como droga. Vê se vocês percebem de que droga ela está falando nesse vídeo. Dá para apagar as luzes e soltar o vídeo, André? apaga as luzes por favor. Eu adoro essa frase. Faça um filho comigo. Salão me deixe ficar no sofá dia de domingo. Vamos ao vídeo. Amém. 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 Uma salva de palmas, né? Não acenda não, não acenda não ainda. Eu gostei da provocação. Tem drogas, tem. Mas também tem os concurseiros. Que não vivem mais, não produzem mais, não conseguem ser mais profissionais liberais em área nenhuma, a não ser sofrer para passar no concurso, para ter um tal de emprego estável, e enquanto isso não chega, não existe vida para fora. O trabalho que muitos passam nesses concursos e depois ficam fazendo cenas repetidas nesses lugares públicos, ganham bem para caramba, mas aqueles trabalhos repetitivos, cujo tesão vai embora, e o que fica é a grana. E depois, a grana que ganha, depois de viajar e comprar tudo, é para fazer terapia. É bom, porque ajuda o pessoal que não fez concurso, que é psicanalista, psicólogo e psiquiatra, que vai ganhar dinheiro ajudando você a se resolver. Quero deixar uma música da harpa cristã, ou é do cantor cristão, é de uma banda evangélica, para que você reflita. Se essa semana tiver mais manifesto, eu espero que você esteja lá. Eu vou estar aonde tiver, porque eu quero concordar com o João Dallison. Só não me chame para participar de um ajuntamento de direita fundamentalista, que vai pregar mais ódio, mais exclusão, mais concentração de terra e de capital. Mas se for manifestação, para baixar de 20 e 20 centavos, eu estarei lá. Porém, fica a pergunta, o gigante acordou, nem os sociólogos estão conseguindo responder, porque também não precisa responder. O que a gente precisa, em vez de buscar a resposta, refletir um pouco na letra dessa canção. Eu vou pedir que André solte, que Deus te abençoe. E se você é deste mundo, paga ônibus, gasolina, ou coma aquela moça de São Paulo, abaixa o preço da ração. É um direito. Mas tem cachorro quem pode. Por isso que Jorginho, agora lá em casa, come um saco de ração desse tamanho. Dura dois meses. Porque o resto que ele come é resto de comida. Aí a médica dele diz assim, a pediatra dele. O pelo vai cair, o bichinho vai morrer, ele vai morrer feliz. Pensa num cachorro feliz. Não pode ver comida que ele come. Eu deixo essa música para vocês pensarem durante o decorrer da semana. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. As vezes eu falo com a vida, as vezes é ela que diz qual a paz que eu quero conservar para tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, as vezes é ela que diz qual a paz que eu quero conservar para tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. As vezes eu falo com a vida, as vezes é ela que diz qual a paz que eu quero conservar para tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, as vezes é ela que diz qual a paz que eu quero conservar para tentar ser feliz. As vezes eu falo com a vida, as vezes é ela que diz qual a paz que eu quero conservar para tentar ser feliz. As vezes eu falo com a vida, as vezes eu falo com a paz que eu quero conservar para tentar ser feliz. As vezes eu falo com a vida, as vezes eu falo com a paz que eu quero conservar para tentar ser feliz.